E no 21 do cantor cristão, louvor ao pai e ao filho Do mundo Deus se condoeu De tal maneira que lhe deu O salvador, o filho seu Louvor ao pai e ao filho do ar Jesus sofreu sim como o réu Ao fim de nos levar ao céu Foi quem rasgou da morte o véu Louvor ao pai e ao filho do ar E Cristo por morrer na cruz Ou toda a vida gozê-los Sim, tudo temos em Jesus Louvor ao pai e ao filho do ar Morreu Jesus e nos remiu Foi sepultado e ressurgeu E para Deus depois subiu Louvor ao pai e ao filho do ar Louvor ao pai e ao filho do ar Tchau.